Banda Love Top, a sua mais nova paixão Comigo assim, vivendo deitada pra vida, não me derruba mais Bora pra cima, Love Top! Venão Cruz, é moral, papai Será que cê chegou voando? Mas eu não vi as as em você Me belisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega e não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega e não precisa mandar mais ninguém Que dá um beijo agora então, vem Se eu te beijar, eu vou gostar Se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega e não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega e não precisa mandar mais ninguém Que dá um beijo agora então, vem Que dá um beijo agora então, vem O alô pra ele Que dá um beijo agora então, vem Que dá um beijo agora então, vem Que dá um beijo agora então, vem Vê sua foto nova e me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero a Vivi, a Corizag A tela fria desse celular Vê sua foto nova e me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero a Vivi, a Corizag Aqui Por que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que você vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais Na tela fria desse celular Vê sua foto nova e me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero a Vivi, a Corizag Na tela fria desse celular Vê sua foto nova e me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero a Vivi, a Corizag Aqui 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 Eu tento, vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Lá vai minha saudade Beber os danone Pra ver se a vontade de te ver Some de uma, outra da minha cabeça Eu já tô tentando Eu já tô tendo a chuva de saqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A coma, descendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra me beber Senão eu vou te beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra me beber Senão eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor Oh, logo, tome minha zona, por favor Eu vou te beber Oh, bebê, eu sinto falta Vem te ver aqui Oh, sentando, quicando Beijando essa boca que é só tua Igual você, não acho nem na terra Nem na lua Peneu logo chegou pra ajudar Viver apaixonada Arte de coração dessa pobre coitada Não fala não pra mim Se não eu vou te beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra me beber Se não eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor Oh, logo, tome minha zona, por favor Oh, logo, tome minha zona Peneu logo chegou pra ajudar Viver apaixonada Arte de coração dessa pobre coitada Não fala não pra me beber Não fala não pra me beber Muda, por favor Muda, por favor Está chegando, hein? A maior festa religiosa do mundo Ciro de Nossa Senhora de Nazaré Vamos estar com vocês aí Logo e top Sábado, botiquim Domingo no rancho Vem! Cá, 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 cá Repertório novo Agora é diferente Sabe por que eu passo, finjo que não te vejo Bloquei a tua cara, hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, não quero encaixar direito Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a benção Mas nada impede de te xingar na minha cabeça Pra cima, nova e tua peça Quero que tu vá, vá tomar Para de tomar conta da minha vida e vai Pra puta, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Quero que tu vá, vá tomar Para de tomar conta da minha vida e vai Pra puta, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Não te tolero Agora é diferente Su, 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 ra de su, em que? Sabe por que eu passo, finjo que não te vejo Bloquei a tua cara, hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, não quero encaixar direito Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a benção Mas nada me impede Todo mundo se liga Se liga agora, começa Eu quero que tu vá, vá tomar Para de tomar conta da minha vida e vai Pra puta, aonde já se viu Quero ver todo mundo cantando Todo mundo cantando, vai Eu quero que tu Para de tomar conta da minha vida e vai Pra puta, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Pra cima, Junior Não te tolero Já se manicure, tá aí, hein? Abração, amiga, barra do pânico Vamos junto Um alô pro nosso design todo especial Rodrigo Cantão Arrasando tudo Estourando os paledões De... De... Eu já tô logo avisando Que eu não tenho namorada Ô, din, din, din Pode dar cima de mim Ô, din, din, din Pode dar cima... Eu já tô logo avisando Que eu não tenho namorada Ô, din, din, din Pode dar cima de mim Ô, din, din, din Pode dar cima de mim Su, 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 Rádio Suí Bota pressão Obe, tobe, agora é diferente Alô, gente, alô, vira o show, sempre com o homem Ficou comigo só uma vez, agora tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Dei um toque pra galera que hoje vai ter swing Avisa pra galera que hoje eu tenha nome Eu já tô logo avisando que eu já tenho namorada Agora tem tim, tim, pode ir acima de mim Ô, tim, 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 pode ir acima de mim Eu já tô logo avisando que eu não tenho namorada Ô, tim, 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 pode ir acima de mim Tim, 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 pode ir acima de mim Ô, tá com ciúme, tá com ciúme? Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme? Pega na mão e assume, tá com ciúme? Tá com ciúme, pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume, solta o swing Ficou comigo só uma vez agora, tirando onda, vou logo avisando que você não é minha dona Dei um toque pra galera que hoje vai ter swing, avisa pra galera que hoje tem a love Já tô logo avisando que eu não tenho namorada, batetim, 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 batet Se liga que é pressão Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar mala no bar Fogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Se acorda e o seu corpo está aliente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Se acorda e o seu corpo está aliente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Se liga Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar mala no bar Fogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Sacode o seu corpo salienter De lá vou dar dançar, te chamo pra namorar Tirei o seu amor eternamente Um abraço pra toda a equipe da 15TEC Um abraço pra amigo Marley Nós, tamo junto A Lobtop tem o apoio da empresa de navegações Abençoado Valeu, Moisés Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Vou largar de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é muito sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra me beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chamando qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o modelo é apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Te contestei, novinha, pode pá Te procurei, novinha, ô novinha, ô novinha Eu te agarrei, novinha, ô novinha, ô novinha Se liga no swing aí, apertada É o swing da love E relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é muito sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é muito sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de que eu vou crescer que está afim Já tô chamando qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o modelo é apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pós-pá Eu te beijei, novinha, pós-pá Eu te procurei, novinha, ô novinha, ô novinha Eu te agarrei, novinha, pós-pá Eu te procurei, novinha, ô pós-pá Eu te beijei, novinha, ô novinha, ô novinha A Love Top conta com o apoio de Martins Aventos O brito das quadras saindo do céu Banda Love Top, a sua mais nova No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E aos poucos foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade diz eu te amo É uma silveira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra E aos poucos foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade diz eu te amo É uma silveira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Caiô! Consegue, tá apaixonado, hein, menino? Eita, nóis! Nato na percussa! Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo, eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca Tô no fora pra te ver entrando, na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo, eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca Tô no fora pra te ver entrando, na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Alô, respira fundo Tudo que é notícia não é boa Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu só sou mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi eu o seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Estúdio J.C. Record Gravando você Meu parceiro Nix, CDs, DVDs Estão com a gente, galera aí Da Léo, Neo, gravações Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu só sou mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi eu o seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Academia B está juntinho com a Love Top Só sucesso Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinha de hortelã Ganha massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A recisa é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A recisa é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo Não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinha de hortelã Ganha massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Se liga, querido Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A recisa é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A recisa é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui com a Vivi Vão dançar, vão se apaixonar Cê é banda Love Top As músicas são um sucesso, hein? A gente toca aqui Dos nossos parceiros Daniel Valente Diego Valente Sempre com a gente Nos apoiando A operação especial, hein? E agora eu tenho a honra de chamar ela Ela é Patrícia Cheiro Verde Amor Love Top É um prazer fazer parte Junto com vocês, viu? Que beijo bom Bom Beijo gostoso Gosto de bombom O amor sem o beijo Não consegue ficar Quando a gente ama Gosta de beijar Um beijo gostoso Faz delirar Quando a gente beija Não quer mais parar Tem gente que beija Quando está dançando Quando está sonhando De todo jeito O beijo vai rolando Rolando e não quer mais parar Ai, como é gostoso Beijar Que beijo bom Bom Beijo gostoso Gosto de bombom Que beijo bom Bom Beijo gostoso Gosto de bombom Tem gosto de feira Chuva e maçã Tem até gostinho de hotelão Beijei meu vizinho Eu sei que eu estou Diz que meu beijo tem gosto de amor E diz que meu beijo Que beijo bom Bom Beijo gostoso Gosto de bombom Que beijo bom Beijo gostoso Beijo gostoso Gosto de bombom Banda love top É love top Cheiro verde Junto e misturado Sucesso Valeu, Ellen Cheiro verde Mais um vai Te conhecer Fez encanto surgir no ar A alegria me conquistar Transformou minha vida Você é pra mim Como a brisa do amanhecer A areia que envolve o mar A minha natureza Te quero Com toda a força do meu ser A noite inteira você vai ser A minha inspiração Te quero Te quero Com o amor vai Eu tenho amanhã Como a noite tem o luar E o meu corpo tem o cheiro Nanananara 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 Todo mundo cantando vai Nanananara 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 Arrepenta no ouvido Na guitarra apaixonada Caio Gasquis Você joga nesse ritmo vai Oh, nego lindo Como eu te quero Te amo, te adoro, te espero Com todo meu coração Oh, nego lindo Eu te desejo Que eu vejo a nossa minha boca E me aquece, me dá prazer A minha vida sem você Era completa escuridão Vivia a chorar Sozinha a esperar Uma paixão Você chegou e vim Tirando a minha solidão Teu jeito alto astral Tua pele sensual Iluminou meu coração Nego lindo Como eu te quero Te amo, te adoro, te espero Com todo meu coração Oh, nego lindo Eu te desejo Teu beijo A nossa minha boca E me aquece, me dá prazer Nego lindo Nego lindo Nego lindo Pra sempre vou te amar Nego lindo Nego lindo Nego lindo Nem se apaixonar com a Love Top Seu bregaço da Love Top Meu parceiro João Leão Meu parceiro João Leão Minha parceira Suzy Pousada Venus Boa gente, abração, hein Rosa de Luquefecha Tamo junto, minha parceira Sou o teu deserto do Saara Ondalista Minha areia quente No teu corpo te excita Sou tua miragem Teu tapete, tua vista Sou do Ondalista Quero te amar Pra valer Sou do deserto do Saara Meu calista Minha areia quente No teu corpo te excita Sou tua miragem Teu tapete, tua vista Sou do Ondalista Quero te amar Pra valer Na tenda do sonho Só quero dançar pra você Dança pra mim, vai A dança do ventre A dança do ventre Pra dar mais prazer Paixão Em uma pirâmide Quero te dar Todo meu carinho Sou pra te provar Sou do Ondalista E quero te amar E quero te amar Meu calipa Eu te amo Eu te quero Com todo calor Oh calipa Oh calipa Eu te amo Em meus sonhos Com todo amor Passa pra mim Vai meu calipa Com mais sucesso Chega as vidas Arrependa menino Nosso parceiro Salmazinho papai Tamo junto hein Tá chegando o momento Atravessou no meu caminho Feito um vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou no meu caminho Feito um vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu te vou Pra logo me entreguei Acreditei Com teu sorriso lindo Logo eu Me encantei Você dentou e rolou E abusou Do meu amor Me deixou sozinha Você dentou e rolou E abusou Do meu amor Pegou seu carinho Você dentou e rolou Você dentou e rolou E abusou Do meu amor Me deixou sozinha Você dentou e rolou E abusou Do meu amor Negou seu carinho Chega, meu amigo Agora é diferente Pra você eu fiz canção Te entreguei Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Mas assim não dá Assim não dá O amor O amor só é amor Quando dois corações Se um nem um só coração Um só coração Um só coração Um só coração O amor O amor só é amor Quando dois corações Se um nem um só coração 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 Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor Mas você não quis saber, desprezou meu coração E veja só que povo eu fui, nem querer te conquistar Assim não dá, assim não dá O amor, o amor só é amor Quando dois corações se unem um só coração Um só coração, um só coração O amor, o amor só é amor Quando dois corações se unem um só coração Um só coração, um só coração O amor, o amor só é amor Quando dois corações se unem um só coração Um só coração, um só coração O amor, o amor só é amor Quando dois corações se unem um só coração Um só coração, um só coração Caio Gasquis! Apaixona aí, vai! Galeria, vou te marcar Se meu parceiro dado, não vira, fecha Pra parceiro Manoel, um abraço, obrigada! E você se foi de mim E você se foi de mim num dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se um dia alguém me encontra sorrindo Não sabes que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor e você Te entregou pra mim Eu Fez tudo de bom e eu Não tava nem aí Agora sou eu, sou eu Quem choro por você Agora sou eu, sou eu Volta, vem me ver Eu Eu te amo Eu te amo Minha parceira, Valca Bendeireira Me deixou sempre feliz Um abração especial, amiga, beijo E você se foi de mim Dia lindo E eu não acreditei Que eu fosse pra valer Se hoje alguém me encontra sorrindo Não sabes que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor e você Te entregou pra mim Fez tudo de bom e eu Não tava nem aí Agora sou eu, sou eu Quem choro por você Agora sou eu, sou eu Volta, vem me ver Agora sou eu, sou eu Quem choro por você Agora sou eu, sou eu, sou eu Volta, vem me ver Eu te amo 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 O tanto quanto a gente se amou O tanto quanto a gente se amou Pedir tudo que a gente passou Mas apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Vamos cantar, faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai escocar Que a gente vai escocar Se tocar Talvez você nem lembre mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje eu não te esqueci O tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Mas apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Vamos cantar, faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai escocar 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 Se tocar Os teclados apaixonados é ele Quem manda é meu maestro Juninho Cametá Estúdio JC Record Gravando você Deixa eu saudar de galera do Aranhão, hein Grupo Bonecão Tá junto com a Love Top Fernão Cruz Sem moral, papai Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você Só quero ter você pra mim Estou me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora compreendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livrar desse amor assim Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero nunca mais Academia B está juntinho com a Love Top Só sucesso Nosso parceiro Cobrão Jóscar Estão de Brasa Tamo junto parceiro Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Você não me deu valor Por você tudo acabou Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Onde tudo começou Eu quero ser o seu Eu quero ser o seu pássaro bonito Eu quero ser o seu pássaro bonito Quero voar no teu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você Gosto muito de você Eu viverei em paz com 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 você Meu parceiro Moisés Parque abençoado É uma nova top, hein Quanto mais eu me vejo Em você Mas eu guardo o segredo A vontade de dizer Que é maior O que há em meu coração Quanto mais eu conheço Seu olhar Mais eu me reconheço E não posso evitar E não posso evitar Me entregar É seu meu coração Que navega em sonhos Pra te encontrar E desperta um beijo O desejo O desejo O desejo Te roubar Na luz do luar Beijo Jovemã Morte escada Eu sono te amar Na luz da manhã Te roubar Na luz do luar Beijo Jovemã Morte escada Teu sono te amar Na luz da manhã Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Querida, essa aqui é pra se apaixonar de verdade Oh, saudade do pai do meu filho que tá espalhado no mundo Desculpa se eu te liguei Vem que esqueci de fingir que não tô nem aí Eu não me acostumei A viver se você me perdoa Desculpa a minha estupidez Esquece tudo e vamos tentar outra vez Pra que dar um fim ao fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Volta pra mim Esquece o que faço Quem sabe canta, vai Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente, é só dizer que sim Só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance, vai, confia em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Diz que sim, vai Cê não vai se arrepender, amor Cai gáspios na guitarra No baixo ele é o apaixonado elétrico Eles já na parteira quebra tudo, papai Alô, Raílton Apaixona aí, querido Apaixona aí, querido Quero entender por que razão tudo acabou Toda a nossa história Toda a nossa história Transformada em dor E com o vazio a existir dentro de mim Tudo é tão errado, eu sei Não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão 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 No frio da solidão Sabe o grande amor Não é bem assim que se desfaz Não me deixe aqui no chão Só uma chance Pensar muito mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vidas divididas Como aceitar Como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol que amanheceu Agora assim distante Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Valeu gente! Que delícia!